lindomar vidente na área evidência e opiniões tem até comentários aí para não ser político eu não quero ser sou sincero eu não quero ser porque talvez eu saiba como funciona as coisas então vamos lá se inscreva no canal compartilhe deixe seu like e seja um membro e quem for membro eu vou estar trazendo uma previsão para essas pessoas diante da fila que tiver que tem muitas pessoas pedindo previsões mas não estou podendo fazer porque eu estou fazendo um trabalho social para o meu bairro onde encheu e muitas pessoas perderam tudo é isso mas então vamos lá falar sobre política aqui não é só um canal de evidência é um canal de opiniões é um canal de questionamentos alexandre de morais fez o que quis um governo bolsonaro destruindo o governo mas mesmo assim o governo conseguiu fazer coisas alexandre de morais junto com a cúpula dele descondenou lula em três instâncias alexandre de morais alexandre de morais é um homem só não só milhões de pessoas mas teve a armadilha do 8 de setembro aonde tinha pessoas infiltradas da esquerda para trazer a baderna e pessoas da direita dentro da baderna é tipo bando até esqueci o nome que se dá é um efeito o efeito bando para poder trazer um golpe estão tentando mas primeiro querem botar medo no povo e estão botando porque eu tenho comentários também para que ir para a rua para que fazer uma manifestação quando eu falei que precisa ser feito mas uma manifestação de certo não de errado não uma quebração bom então em certa parte alexandre de morais está conseguindo fazer botar medo no povo mas nós não temos que ter medo medo mas só milhões de pessoas tem gente na escrupulosa nas forças armadas tem mas também tem muita gente boa nas forças armadas então temos que acreditar que foi criada para cuidar do brasil não dos mais políticos tem gente boa na polícia federal tem mas também tem pessoas inescrupulosas que estão servindo como capangas do alexandre de morais seguindo ordens abrir arbitrárias não está dentro da constituição e ordem arbitrária não tem que ser seguida ele está preparando o xandão está preparando o povo e muitas pessoas estão aceitando essa preparação tendo medo ao de falar na internet eu não monetizo o meu vídeo eu não estou falando aqui porque eu estou monetizando e vou ganhar dinheiro com isso eu peço doações para poder doar também eu faço meu trabalho e ganho com o meu trabalho respeito os dividendos que vivem da evidência porque é muito pesado isso eles vivem da evidência eles têm que cobrar porque eles precisam sobreviver respeito todos eles então eu estou falando deles eu estou falando de mim eu não vivo da evidência isso é um dom que tem uma evidência ou uma sensibilidade que eu nem queria ter mas eu tenho então quando chega eu tenho que mandar então não tenho medo do alexandre de morais não tenho medo de um ou de alguns deuses quando o alistair de morais é o maior dos deuses que às vezes ele nem pergunta o restante o que ele pode fazer ele só faz é isso que está acontecendo só que eu já vi já previ e já falei ele vai cair vai fugir do Brasil ou vai ser preso no Brasil porque aqui não tem forca nem pena de morte porque se tivesse ele estaria lá então vamos ter coragem será que tem gente da direita ou várias pessoas da direita que tem coragem tem que ser várias porque uma hondurinha não faz verão porque quando um só toma uma atitude acontece igual aconteceu com Ramaz ele vai atacar mas quando todos tomarem uma atitude de político da direita não pode atacar todos quando o povo toma uma atitude não pode atacar todos porque o poder emana do povo o poder emana do povo mas naturais da natureza entre aspas está acontecendo tem terremotos que são produzidos pela tecnologia e por pessoas que estão lá em cima falando do Lula não o Lula é só um fantoche o Alexandre de Moraes é só um peão nesse xadrez tem pessoas acima tem milionários criando book acho que é book vai ficar cinco anos com autossuficiência até 90% da população morrer mas ninguém está vendo isso isso tem tem mas também pode não acontecer se pessoas tomarem atitudes ou se um bilionário desses toma uma atitude uma atitude de verdade será que eles querem? esses são os bilionários hambúrgueres e são isso aí é o que eu estou falando já é uma outra história um outro vídeo então Alexandre de Moraes já falei ele não vive da constituição ele vê livros ele lê Maquiavel ele lê ele lê a arte da guerra entre vários outros livros que tem só para se manter no poder ou ser um supremo Deus porque Deus é só um título as pessoas falam Deus Deus pode ser até o diabo ele é um Deus é um Deus do mal mas Deus é um título eu posso também falar que eu sou o Deus da internet todo mundo pode falar tudo então Alexandre de Moraes quer ser um Deus o Deus do supremo calando as pessoas mas eu não vou me calar eu vou continuar falando falando em opiniões e em previsões ele dá para cair mas para ele cair o povo tem que se unir e o povo tem que mostrar a sua força não ficar com medo da armadilha do 8 de setembro não ficar com medo disso eu vejo que o povo vai se levantar e vai cair e vejo que um líder vai se levantar para fazer algo diferente Elon Musk bilionário vários satélites espiões os satélites que lançam isso ou lançam aquilo e tem bilhões ele não está nem aí para o povo o Booker o Booker dele já está pronto Zuckerberg está fazendo um outro ele tinha um que era menor vamos dizer está fazendo um que está gastando bilhões porque eles têm informações privilegiadas para se acontecer um grande desastre que pode acontecer ou não vai depender muito de alguém se levantar para não acontecer mas se acontecer ele está livre 90% morre mas ele volta sendo dono do mundo pensando que vai ser o dono do mundo pensando que isso vai ser bom para ele os bilionários não vai ser bom para ninguém ele já é bilionário já está ganhando muito dinheiro mas eles têm ganância querem continuar brigando um com o outro para ver quem vai ser o mais rico do mundo quando a gente vive aqui só um certo tempo eles querem buscar uma imortalidade porque eles são materiais mas não vão encontrar porque se chover sete dias no Brasil todo uma chuva forte é mais forte do que uma bomba atômica ou do que uma guerra química porque quem manda é Deus então vamos lá não tenha medo se nós tivermos que fazer uma manifestação não uma quebração temos que fazer sem medo prenderam entre aspas diante do Brasil medo de pessoas em Brasília que se deixaram levar para uma armadilha eu quero ver prender milhões de pessoas no Brasil todo diante do que esse governo está fazendo e o Lula só é um fantoche dentro dessa história que foi comprado foi descondenado para ele viajar já está morrendo mesmo então vai viajar passear a gente manda e a gente descondena mas a gente manda para quem está pedindo para eu ser político provavelmente eu não vou ser porque eu vou botar minha família em risco a minha vida em risco igual Bolsonaro só vai na praia com várias seguranças e não existe nada melhor do que a liberdade e para entrar para esse mundo você perde a liberdade então hashtag fim de Alexandre de Moraes levanta a hashtag compartilha o vídeo deixe seu like seja um membro do canal estou buscando um espaço para fazer um espaço para quem quiser ser feliz sem ganância talvez no final de semana agora estou indo ver um lugar onde vamos ter uma autossuficiência de viver nesse lugar mas autossuficiência para a gente que não somos os gigantes lá de cima não vai ter mas que nós temos 80% a 70% de autossuficiência estarei filmando estarei mostrando tudo que eu fizer através de doação eu vou mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo então por isso que eu falo se quiser doa se quiser ajude e se quiser seja um membro do canal mas se puder não tire da tua comida nem dos teus compromissos para isso se não puder compartilhe o vídeo dê um like e deixe seu comentário um Brasil melhor virá antes da grande tribulação e é isso que nós queremos porque se tivermos que passar pela grande tribulação melhor que viver melhor vivermos melhor hoje nós mesmos e ajudando as pessoas só lendo uma vidente um vidente diferente um vidente que vai dar sempre o papo reto e quando chega a gente fala valeu tamo junto até o próximo vídeo com previsões ou com opiniões e fim de papo